Quando você pensa em tradição e inovação, você pensa na FGV Rio, localizada em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e com uma paisagem única. A sua estrutura conta com o edifício-sede, inaugurado em 1968, o Centro Cultural da FGV e o prédio da FGV-Ebappe, com um vasto comércio e atrativos ao redor, além de estar próxima de empresas nacionais e multinacionais. A ampla área externa com diferentes opções de acesso leva você para dentro do conjunto arquitetônico idealizado por Oscar Niemeyer. Com muita acessibilidade, o Centro Cultural da FGV disponibiliza o auditório de última geração para todo tipo de evento, uma área de exposições e a Biblioteca Mário Henrique Simonsen, com um acervo físico e digital incomparável. Sem dúvida, o melhor local para sua pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Ao entrar em nossa sede, você encontra a Livraria FGV, com livros nacionais e internacionais e atendimento personalizado. No térreo, uma área de convivência perfeita para a integração de alunos e colaboradores realizarem o networking, com um restaurante e um ambiente para o estudo. Todas as salas de aula disponibilizam recursos digitais para a combinação de aulas presenciais e online. Os ambientes da FGV Rio estão conectados, com equipamentos multimídia e instalações confortáveis para tornar o ensino dinâmico e agradável. Há também o auditório e foyer no 12º andar da sede, o auditório para eventos, seminários e demais confraternizações da FGV Rio. Os nossos laboratórios de última geração estão localizados no 13º andar, com toda a tecnologia de ponta para o seu estudo. As equipes do Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras e do Núcleo de Apoio Pedagógico estão localizados no 3º andar, com foco na curadoria e divulgação de oportunidades e no acolhimento e acompanhamento pedagógico. A FGV também proporciona um ambiente perfeito para que os alunos desenvolvam suas entidades estudantis, que auxiliam pequenas e médias empresas no crescimento de clientes e no desenvolvimento profissional de seus integrantes. Reconhecida mundialmente como uma instituição inovadora, comprometida com o desenvolvimento nacional e internacional e com um olhar moderno para o futuro. A FGV Rio está de portas abertas para você encontrar a sua melhor jornada de aprendizado. Para mais informações, acesse nosso site www.fgv.br.vestibular.